Música Policiais militares de Marmeleiro, Renascença, em ação em conjunta, atendendo denúncias via 181, prenderam dois rapazes na madrugada do último sábado. Os dois são acusados de tráfico de drogas na cidade. Os policiais abordaram vários usuários após saírem da casa onde foram compradas drogas. As prisões ocorreram em uma residência na Rua das Violetas, no bairro Alvorada, onde foram presos com craque Jacir da Silva e Silmar Pereira. Jacir admitiu ser o traficante. Já Silmar disse ser o dono da residência e emprestava o local para Jacir manter seu ponto de tráfico. Na casa, a polícia encontrou cerca de 77 gramas de craque, uma parte já embalada pronta para venda e uma pedra grande, ainda para ser fracionada, mais cerca de R$ 640 em dinheiro e um DVD. Os dois detidos, a droga e os objetos, foram entregues na Delegacia de Polícia de Marmeleiro para as devidas providências. A gente estava monitorando, percebemos muita movimentação ali. Durante uma visita dessa de um usuário que chegava até na residência ali, foi flagrado ele comprando uma pedra de craque ali na porta da casa, onde foi dado a voz de prisão ao mesmo, juntamente com o indivíduo que vendia a pedra, onde foi localizada uma pedra na mão do usuário. Sendo entrado então na residência ali, onde o indivíduo se entregou e assumiu realmente que estava vendendo drogas ali. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto